Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando aqui mais um vlog de rotina de confeitaria, o rotina das minhas encomendas. Meninas, ontem eu fiz os bolos, né? Se você tá chegando aqui por esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois bolos que eu fiz, sendo que um deles foi de última hora. E hoje é o dia que a gente vai realizar a decoração do bolo. Eu tô esperando só o Cláudio terminar lá de arrumar a cozinha pra mim, que enquanto ele tava arrumando a cozinha, eu tava arrumando os quartos, né? Então, uma mão lava a outra e as duas lava o rosto. Isso até o final que eu vou decorar o bolo junto com você e eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu vou passar várias dicas aí de decoração. Um vai ser o naked cake e o outro ainda tô pensando se eu quero fazer naked ou se eu vou fazer com chantilly mesmo, porque um é um bolo de chocolate, de chocolate com brigadeiro branco e brigadeiro meio amargo e o outro é um bolo prestígio. Então, eu ainda tô pensando como vai ser a decoração aqui. Um, o cliente já me pediu uma inspiração e o outro, o cliente falou assim, Bruna, fica a seu critério. Então, meninas, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, meu amor. Agora, eu peço que você se inscreva. Ô! A irmã tá dormindo, filho, em nome de Jesus. Um, dois, três, pra mim, meu amor. Eles tão brincando de esconde-esconde, o Codinho ainda tá arrumando a cozinha pra mim, misericórdia. Meu amor, aqui é assim, aqui embaixo tem o botão escrito inscrever-se, em vermelhinho, só você clicar, é grátis na faixa. Vai aparecer o sininho, você clica no sininho de novo, vai aparecer a opção toda. Marca essa opção, por favor, tá? Você vai estar me ajudando muito. Já curte, já comente. Se você é meu inscrito, meu amor, um beijo muito carinhoso pra você e vamos lá fazer a decoração desse bolo. Olha, meninas, vamos começar, então, iniciando a decoração pelo bolo prestígio, tá? Decidi que vou usar chantilly. Ultimamente, eu tô usando muito o Norcal ou, então, o Chantipark, tá? Ó, já tá até aberto porque eu usei ele ontem. Vou colocar aqui, ó, tá bem cheio aqui, viu? Vou colocar aqui no mínimo, o quê? Uns 400 ml, pouquinho, ó, porque é um bolinho pequenininho, 15 por 10. E agora a gente vai bater aqui até formar o ponto de chantilly, tá? Ó, meninas, em ponto bem firme, viu, ó? Em ponto bem firme. Olha só, gente, que bolo perfeito. Aqui a gente vai levando ele bem pro centro, ó, aí fica perfeito. Aqui eu sempre faço assim, gente, pego uma colherinha, ó, e passo nas partezinhas que ficou assim, sabe? Levantadinho. Agora aqui, ó, com o auxílio de uma espatulazinha, vou pegar o chantilly. Vamos ir aplicando na parte de cima do bolo e levando pras laterais, tá? Agora aqui eu passei o nosso chantilly, ó, pra uma manguinha de confeitar e a gente agora vai, ó, aplicar ele aqui, né, nas laterais do nosso bolo, tá? Assim fica bem mais fácil, meninas. Bem mais fácil de você depois alisar, tá? Como aqui na lateral a gente vai fazer um trabalhinho, ó, com espátula, nossa, facilita muito a nossa vida. Então aqui, ó, só você fazendo assim. Não tem problema se ficar imperfeito. A gente vai pegar a espátula assim, ó, e vai alisar. E agora aqui, ó, com essa espátula zigue-zague, a gente vai começar a fazer o trabalhinho. É só você encostar assim no bolo, meninas, ó, e ir girando, tá? Ó, gente, agora eu fiz aqui uma ganachezinha, ó, bem simplesinha, tá? Só com 50 graminhas de chocolate meio amargo, eu tô usando o fracionado, tá? E... 50 graminhas de creme de leite também. Tudo bem pouquinho, tá? Ó, agora eu vou levar aqui, ó, pro centro do nosso bolo. E aí, com o auxílio da colher, devagarinho, tá? Eu não quero que fique uma calda escorrendo muito. Então aqui, ó... Com o auxílio de uma colherinha de sobremesa, eu venho aqui, ó, e vou fazendo só esse trabalhinho assim, ó, bem pouquinho. E aqui na parte de cima, a gente vai fazendo assim, ó. Ó, gente, como é um bolo prestígio, aqui em cima eu vou fazer uma brincadeirinha com granulado, tá? Vou colocar um pouquinho de granulado aqui em cima, ó. Faz uma brincadeirinha aqui em cima com um pouquinho de granulado. Se cair granulado nas pontas, não tem problema aqui, ó, com a mão mesmo, você vai levando assim, ó. Olha só que coisinha mais linda que vai ficando, gente. Pode deixar cair um pouquinho nas pontinhas assim, viu, ó? Fica legal. E agora aqui na parte de cima, eu vou colocar três beijinhos. Olha só que coisa mais linda, meninas. Agora aqui eu vou limpar cuidadosamente. Agora aqui, gente, a gente vai limpar cuidadosamente, ó. Pega, faz uma pontinha assim, sabe? E aí, ó, aqui tem que ter paciência, viu? Agora aqui, ó, cuidadosamente, eu vou colocar aqui dentro, ó. Prontinho. Vou colocar a embalagem. Gente, eu taco álcool em tudo, viu? Eu taco álcool em tudo, tá bom? Tem que limpar, pelo amor de Deus. Aqui ficou um pouquinho amassadinho por conta dos beijinhos que ficaram muito alto. Vou colocar aqui, ó, a nossa logo, a nossa marca. E partiu segundo a decoração do bolo. Olha, meninas, agora pra decoração do nosso segundo bolo. Olha só esse brigadeiro. Aqui eu peguei um pouquinho pra usar no outro bolo, tá? Olha só a textura desse brigadeiro em temperatura ambiente, viu? Olha só a coisa mais linda. Extremamente estruturadíssimo. Eu vou passar esse brigadeiro pra essa manguinha de confeitar, tá? Porque a gente vai fazer um trabalhinho de bico. Então aqui, ó, eu pego uma bela de uma quantidade, aperto, tiro. Mais uma bela de uma quantidade. Deu umas batidinhas assim pra ir descendo, sabe? Agora aqui, a gente vai apertar assim, ó. Tem que ser uma manga grande, viu? Ó. Ah, filho, vai demorar agora. Ó só que lindo, tá? Agora aqui, meninas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou umedecer ele um pouquinho no micro-ondas, tá? Vou colocar 30 segundos no micro-ondas, porque eu preciso fazer aquele trabalhinho dele caindo e escorrendo nas laterais. Enquanto lá derrete o brigadeiro, ó, aqui é o próprio brigadeiro branco, tá? Eu vou dar assim, ó, faço assim. Pro brigadeiro ficar bem retinho. Ó. Olha só que lindo. Que ele vai ficando. Vai deixando o brigadeiro bem retinho assim, ó. Ó. A mesma coisa a gente faz com o brigadeiro preto, mas aí a gente usa outra colher, tá? Deixa bem retinho. Ó. Aqui, aí, depois a gente vai limpar. Agora aqui, ó, o nosso brigadeiro morno. A gente vai misturar aqui. Ó. Viu que ele deu mais uma escorridinha? Ainda tá muito consistente. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar só um pouquinho de creme de leite. Ó, coloquei só um pouquinho de creme de leite aqui, ó. E agora a gente vai mexendo. Porque ele precisa ficar fluido, mas nem tanto, entendeu? Ó. Agora sim. Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cima. Não vou colocar tudo. Primeiro a gente vai espalhar aqui em cima, assim, ó. E aí agora a gente vai levando pras laterais bem assim, sabe? Discretamente. Agora aqui, com a gente primeiro, antes de começar a decoração aqui nas laterais, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar um papelzinho, toalha e vamos limpar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Coloco aqui dentro bem bonitão E agora aqui ó, a gente vai colocar os moranguinhos aqui na lateral Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, esse bolo aqui tá perfeito Olha só pra isso que coisa mais linda Vou mostrar pra vocês, olha só, meninas, que coisa mais linda, perfeita Agora eu vou tirar uma foto, meninas, eu vou tirar uma foto top, agora eu vou colocar aqui a embalagem, ó Esse bolo aqui, ó, esse bolo aqui, ó, vou colocar o nosso logo aqui, ó, vou colocar o nosso logo aqui, hein, pronto, gente, bolos decorados Gente, gente, agora o meu ajudante aqui, ó, ó, já guardei, ó, já guardei as coisinhas, ó, já guardei as coisinhas, ó, já guardei as coisinhas, o bolo já tá lá dentro E aí eu tô com a minha mãe, eu tô chateada porque eu acordei, a senhora, não me dê meu tete E aí eu vou fazer um almocinho E aí depois do almoço O rapaz vai vir retirar o bolo E eu vou realizar a entrega do outro Eu vou mostrar pra vocês como eu faço Pra transportar o bolo também, tá? É um bolo pequenininho, então é tranquilo Mas, gente, já aconteceu De ter que entregar bolo De dois andares Tu lembra qual daquele bolo lá? Que a gente entregou lá na Vila Noé Misericórdia, aquele dia Olha, foi tenso Então eu vou mostrar tudinho pra vocês E eu vou levar vocês junto comigo Macarronada com franguinho Uma saladinha de Uma saladinha de Repolho e tomatinho Deixa eu ir lá aqui Antes que ele me ataque Estão servidas Aquele cliente do outro bolo de morango já veio buscar E agora a gente tá indo lá Fazer a entrega desse bolo Que fica aqui na minha cidade mesmo Mas Fica um pouquinho longe daqui Então tem que ir só de carro mesmo Ó Ó, gente Esse bolo aqui poderia muito bem ser levado Lá na frente No colo do meu marido Mas a gente vai deixar aqui, ó Eu coloco aqui no carro, ó Isso daqui é durinho Justamente pra poder fazer O seu forte dos bolos E aí Calma Eu vou deixar aqui, ó Não corre o risco de escorregar Porque tem esse tapetinho aqui, ó Que é próprio pra isso Tá? Então vamos lá entregar Porque já tá na hora E aí E aí Gente, acabou de deixar aqui o bolso Na casa do cliente Graças a Deus Deu tudo certinho Agora a gente vai passar no mercado Pra comprar uns negócios Que tá faltando Né? Vamos dar uma voltinha A gente vai lá no mercado Lá na Praia Grande agora Tá bom Ô, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu faço entrega, né? Eu sempre realizo entrega Como eu falo pra vocês Dos meus produtos E eu cobro uma taxinha à parte, né? Tem que cobrar Porque não dá Pra você estar realizando entrega free A não ser que seja assim Por aplicativo e tudo mais Eu não trabalho com nenhum sistema de aplicativo Meu aplicativo é meu WhatsApp Então, assim Eu sempre faço assim É que hoje, né? Como a gente tá retomando as atividades Foi só um bolinho a entrega Mas teve vezes Que eu já fui entregar Três, quatro bolos De uma vez só Graças a Deus Fora os bolos, né? Igual aquele lá de dois andais Né, Cláudio? Hum, é Então é isso Graças a Deus Foi tudo certinho Agora a gente vai lá no mercado Gente, chegamos aqui no Extra, meninas Trabalhar pra ter uma geladeira dessa Olha só que perfeição Meu Deus A geladeira é do meu tamanho Parece um guarda-roupa, ó Vou abrir pra vocês verem, ó Olha só que coisa mais linda Ah, e o outro pedaço fechou Nossa, perfeita Olha, meninas Que lindas essas boleiras Aqui no Extra, ó R$26,00 Tá semelhante aos preços da internet Acho que tá até um pouco mais barato Ó Ah, isso daqui de baixo R$50,00 o preço, ó Eu tô com a clarinha aqui no colo, ó É por isso que eu tô assim Essas marineques, meninas Olha só que perfeito Essas marineques, ela vai no forno Da hora As cubuca Bonito também Oi, mãe Não foi uma bagulha pra vocês? Vocês acreditam que eu sempre tive vontade De ter uma suqueira dessa? E é baratinha, R$15,00 Mas eu não sei porque Eu nunca comprei Nossa, eu sou apaixonada por essas suqueiras Aquelas de vidro Nossa Sonho de consumo Olha só, meninas As espátulas Olha essa aqui Que bonitinha De madeirinha R$6,00 Ó Pão duro R$9,00 Oi, mãe Olha só Esses cortadorzinhos Não, é Colher medidora Nossa, eu acho lindo Esses escorredorzinhos Rose Gold Eu acho perfeito Olha os paninhos Eu sou apaixonada por paninho Vocês sabem, né? Eu amo os paninhos R$3,50 Baratinho Olha Os paninhos bonitinhos Um Paulinho no carrinho Menina, chegamos aqui na nossa parte Chegamos na parte que nos copete O almoço tá R$5,79 Até que não tá tão caro não, viu? O Itambé tá R$5,69 Ó R$6,29 Por que que esse daqui é R$6,29? É docemente Ah, é Não Não, é normal É porque esse daqui Esse daqui é de caixinha Semi-desnatado E aquele ali é integral E é de latinha, né? Latinha é mais caro Enfim Ó O holandesa R$4,69 Nunca experimentei E também R$4,79 Lá na minha cidade Eu acho que eu nunca vi Um Itambé de caixinha Piracanjuba não tem, né? Não tem Piracanjuba aqui Só tem moço Jussara que tá R$4,89 O da quali tá R$4,99 Enfim, né? Eu vou levar o Itambé Que é o que eu já sou acostumada a trabalhar Vou levar umas quatro caixinhas Aí Opa É a mesma coisa É O de lata R$6,29 Nestlé R$5,19 Itambé É Eu vou levar o Itambé De caixinha R$3,15 O Na Nestlé R$3,49 Experimentar esse chocolate aqui da Top Eu experimentei e gostei, viu? Eu achei até melhor do que da Mavalério Eu gostei Ó, cobertop Pra quem quiser experimentar aí Se tiver aí na região de vocês Eu achei bem legal Eu comprei a barra que tá aqui no meio, ó O de gotinha eu nunca comprei não E eu comprei o meu amargo, viu? E eu gostei pra caramba Ó, meninas Quando eu falo pra gente valorizar o nosso trabalho É disso que eu tô falando, ó R$102,00 Um bolinho que é do tamanho da palma da minha mão Tá? Finíssimo A altura dele Não dá nem pra poder É que eu não consigo pegar Porque eu tô com a clarinha no colo Mas olha só pra isso Entendeu? É o que eu falo Vamos valorizar o nosso trabalho Ó a outra aqui, ó Porque não dá, né? Vê o preço do bolo e o tamanho dele Ó, gente A gente comprou só coisinha de café mesmo Pãozinho, requeijão A ricotinha, ó Tô que nem as crianças mães Uma criança de mãe Eu tô também, tô, né? Ó, uma ricotinha E agora a gente vai pra casa Né, Clauditinha? Com a mãe Milinho, pipoca Porque pensa no menino que come pipoca Misericórdia Ah, é da hora, né? O que que é isso? Pipoqueira Não pega, pelo amor de Deus Não pode pegar Não pode tocar, não Só olhar, só Bom, meninas A gente chegou em casa agora Tamo tomando um cafezinho, ó Da hora Olha só que lindo que eu fiz pra gente Hoje é domingo Pede cachimbo Olha só que lindo, gente Me empolguei Tava com vontade de tomar um frappuccino Café gelado Mas olha só que perfeição que ficou Da hora, né? E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Espero muito que você tenha gostado Do vídeo de hoje Do conteúdo também Não se esqueça de se inscrever no canal De curtir, de comentar muito Pro YouTube entender Que o nosso conteúdo é relevante Aqui na plataforma E é isso Dá um beijinho, Colinha Beijo, até amanhã Mais um vídeo Se não quiser Amém Dá beijo, Col Beijo Beijo, tchau Até amanhã Tchau 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 E aí